Olá pessoal, o jovem que atacou o apóstolo Valdemiro Santiago queria ser pastor. A informação foi divulgada pelo portal Gospel Plain. Jonathan Gomes e Gino atacou o apóstolo Valdemiro Santiago durante um culto da Igreja Mundial do Poder de Deus no último domingo. Ele frequentava igrejas evangélicas e falava em ser pastor. A revista Veja entrevistou pessoas que conviviam com Jonathan. Ele continua preso por tentativa de homicídio. De acordo com amigos de Jonathan, ele era uma pessoa pacata que costumava frequentar igrejas evangélicas, mas que vinha apresentando sinais que estava com problemas psicológicos. De origem humilde, o jovem morava sozinho em um barraco na periferia de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Paulo André, pastor da Assembleia de Deus, frequentada pelo agressor nos últimos três anos, percebeu uma mudança de comportamento do rapaz. Ele reclamava de um pastor falso e mentiroso, com quem precisava acertar as contas.